Bem-vindo ao canal, um cientista, o Dr. John E. Bradenburg, que é físico PhD em física teórica de plasma, fez uma declaração que abalou os meios científicos e seus colegas. Vamos juntos conhecer esse fato que sacudiu a exploração no planeta Marte. Aproveite, explore a vizinhança e encontre um amigo ou conhecido que seja louco por ufologia como nós. Indique o canal, além de divulgar e compartilhar. Muito obrigado. John E. Bradenburg é um cientista físico, autor de vários livros, que saiu da casinha acadêmica e fez uma declaração meio doida sobre o que ocasionou a destruição do planeta Marte e a sua atmosfera. Bradenburg acredita ter encontrado evidências de um evento nuclear que eliminou toda a vida no planeta. Na sua teoria, Bradenburg disse que Marte era um planeta como o nosso. Desenvolveu uma espécie indígena humanoide que evoluiu para uma civilização primitiva e que esta civilização foi aniquilada por algo ou alguém que os atacou do espaço, pois as explosões não tocaram o solo e foram duas enormes explosões nucleares. Esta narrativa parece ficção científica. Só que o Dr. Bradenburg tem evidências e fatos científicos obtidos por sondas da NASA que monitoravam a superfície do planeta. Bradenburg estava no Laboratório Nacional de Sandia, na Califórnia, fazendo uma análise atmosférica de Marte, quando descobriu que ela estava saturada de um isótopo conhecido como Xenon-129. Estas grandes concentrações deste isótopo estão associadas a reatores nucleares ou explosões nucleares. Além do Xenon-129, também foi encontrado urânio, tório e potássio radioativo na superfície de Marte. A ausência de crateras determina que a explosão foi acima do solo. Estas explosões causaram alterações globais no clima de Marte, exterminando as raças que ali viviam por conta do inverno nuclear. O local onde está a concentração de isótopos radioativos foi na região norte de Marte, em Mare, a Cidálio, que é perto de Sidonia-Mensa, e também em Utopia-Plano, perto da região de Caos Galáxias. Tudo isso baseado na grande concentração de radiação gama de tório, do potássio radioativo e do urânio. Esta área de Sidonia-Mensa é o mesmo local que tem o rosto de Marte, que foi apresentado ao público nos anos 70. Estas alegações que houve vida inteligente em Marte e que foi exterminada por uma guerra nuclear botou em xeque os cientistas mais conservadores. O Dr. Bradenburg dá palestras em todo o mundo falando do assunto e mostrando evidências contundentes de que algo nuclear realmente aconteceu no planeta vermelho. Bradenburg acredita que essas explosões ocorreram há 300 milhões de anos atrás. E que os vestígios ainda estão lá, é só analisar. O cientista físico afirma que qualquer pessoa que saiba ler um mapa pode ver os locais das explosões. E que as ondas de choque deixaram marcas em Sidonia-Mensa e na Caos Galáxias também, locais em que outros cientistas e ufólogos afirmam ser sítios arqueológicos. Apesar de toda a crítica e de ser chamado de cientista de pseudociência, Bradenburg se baseia nos fatos e registros da própria NASA sobre a catástrofe que ocorreu em Marte. Seja o que for, Bradenburg descobriu algo que não era para estar lá. Esperemos que tais evidências encontradas no planeta Marte não se torne realidade aqui no nosso planeta. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, encha de likes e obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like. E não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu!